Você é o meu parol e hoje estou perdido No sofrimento nem a noite se fudou Somente sou uma menina minha dor Mas e depois, enquanto o dia clarear Quero viver no teu sorriso, no teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o preto me traz o que eu quero esquecer E de um sol uso do teu choro eu tento te explicar Nos meus braços é o meu lugar Contentando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mágico, é meu pão Esqueci do meu orgulho pra te voltar Pelo resto sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te debati Da minha alma, sem motivos, sem vestir Já não suporta esse caminho, quero me entregar Ser você nunca, nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito pro meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Essa é a madrugada, sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o preto me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contentando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é a mágico, é emoção Aperta forte, ela é o terceiro Aperta forte, ela é o que o これixeira